o sabrido e falei rapaziada que eu estive trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui trazendo mais um react hoje reagir ao vídeo fui empurrado para a piscina enquanto dormia do circasio apesar de ser um vídeo que não é muito novo foi postado faz mais de um mês vocês pediram demais pra mim reagir tiveram mais de 200 likes o comentário pra mim reagir a esse vídeo então bora assistir aqui no final a gente conversa sobre o vídeo e tudo mais não esquece de seguir as redes sociais que estão na descrição o snap, twitter e o instagram que é muito importante porque ontem eu postei uma foto no instagram pedindo perguntas pra você explodir se responde que eu vou fazer acho que amanhã ou depois de amanhã então se você não segue o instagram e quer fazer uma pergunta lá eu vou deixar aqui na tela aparecendo e também na descrição o instagram segue e deixe sua pergunta na última foto que eu postei lá que tá pedindo pergunta, só deixar lá, bora reagir aqui no final a gente conversa sobre o vídeo e tudo mais deixa a gente levar na tela aqui e vamos ver esse vídeo bom temos que falar abaixo porque não sei se vocês se lembram mas no último vídeo do caso ele trola o que é que ele me vê? ele já não sei eu não potei alguma lá dentro da cena explodiu-me na casa de banho explodiu-me na casa de banho mas eu era o fudo dele o que é que vou fazer? ah vou trolar o caso ah não pera pera eu tenho, eu tenho, eu tenho aqui eu acho que tinha aqui qualquer coisa é esta aqui dá? dá esta dá esta dá esta puto 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 mas não gastes tudo isso foi bem caro não gastes, ah não mas o caso é aborto foda-se é pá é pá aia quem fala? meu deus é o dinheiro aia o que vamos fazer agora é vamos tentar amarrar o caso com fita cola e vamos atirá-lo para a piscina bora bora nossa com fita ainda alguma coisa eu salto e salvo-o bora bora vocês não sabem pessoal é que a piscina está meio boa é fria pá tipo 5 graus é mas está calor ali portanto é na boa bora 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 nossa que dó velho tira-lhe a manta depois pôs fita cola não mais nada nossa eu tenho sono meio leve e vai acordar mano não vai dar boa mano com que eles vão carregar ele não vai dar boa mano com que eles vão carregar ele eu tenho E como é que eles vão carregar e ele não tá entendendo? Os caras vão levar o colchão lá embaixo? Que maldade! Vixi! Vamos lá de cima pra baixo! Não entendi, eles vão enrolar ele na cama, eles vão levar a cama embaixo? O colchão, quer dizer? Enrola, enrola, enrola rápido! Enrola o casco! Enrola o casco! Engrola o casco! Enrola o casco! Enrola o casco! Eu achei que ele ia levar ele dormindo… Cássio, tem que fazer o que vai fazer? Tem que fazer o que vai fazer o que vai fazer? Então, quem vai fazer da trollada? Nossa, que maldade, mano. Pelo menos não tá dormindo, né? É que eu acho que... Vou dar um chão aqui. Vai pro peito, vai pro peito, enrola o peito, enrola o peito. Ei cara! Se o lance com saída daqui, não sai. Lacha, Cássio! Mas, perai, você vai fazer essa coisa? Isso é um franque, mano! É um franque, mano! Franque, mano! Olha a boca! Olha a boca! É um franque, obrigado! Eu acho que já não sai! Eu acho que já não sai! Isso, isso, isso! Vai! E como é que vamos levantar? Cada um num sítio! Isso, já tá! Como é que é, pessoal? Como é que vamos de bala? Não pode fazer nada também! Não, Cássio, tá bom? Vai querer café? Espera aí, espera aí! É muito pesado! É muito pesado! Não vai! Arrasta-lo, momeca! Estão a passar a mãe! Estão a fazer um copo! Estão a fazer um copo! Ei, é que o caralho, não! Não é que o copo! Acabou o fita-cólo! Bora! Nossa, esse cara acabou! Bora, bora, bora! Puxa os dois ali! Vai arrastar mesmo assim! Olha o Cássio! Que caralho é que o que se está a fazer, meu? Estou a sofrer! Estou a sofrer! Estou a sofrer! Pelo amor na casa de banho! O que é que vocês vão fazer, bora? Ih, mas é muito trabalho! Olha, então vamos dizer assim! Nós vamos-te levantar! Se tu compactuares, vais a sofrer menos! Mas o que é que vocês vão fazer? Estou a sofrer! Bora, bora, bora! Levanta aí! Levanta aí! Vai! Vai! Mas tens que vir! Bora, bora, bora! Vocês estão doidos! Solta, solta! Ei, parece-se um pote, meu! Estou um pote! Vocês estão a brincar, bora! O que é que vão andar? É paga, mãe! Ei, a puto! Vocês não me vão virar na piscina? Pois não? Não, não, não! Ixi! Já de escola hoje! O que é que vocês vão fazer? Só na cozinha! Bora! Aí! Anda para a cozinha! Era uma vez! Para a cozinha! Para a cozinha! Para a cozinha! Para a cozinha! É aqui! É aqui! Vai! Arrasta o gajo! Arrasta o gajo! Arrasta o gajo! Elevanta o gajo! Agora vai! Agora vai! Não! Levanta! Não, mano! Não dá! Não vou! Não vou! Vão se lixar, mano! Parem, puto! Deixa eu não levantar-me, puto! Deixa eu ir embora, puto! Deixa eu ir embora, puto! Não, não, não! Pera, 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 pera! Não, puto! Não, puto! Deve tá um gelo também, mano! Não, põe! Não, põe! Vai! Vai! Ai! Vai se afogar, mano! Vai se afogar, mano! Não! Não, puto! Vai! Ai! 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 Nossa que dor! Ai! Vai se afogar! Vocês são malucos, caralho! Aiiih! Ai! Cássio! Oh, sai daí que ele vai nos minar, meu. Sai, sai, ele vai nos minar. Olha o outro sapato. Oh, Cajuzito. Foda-se. Ih, ele tava quase a morrer, meu. Ih, ele vai se foder, mano. Parecia que ele ia morrer, pede. Eu fui assaltei-lo ao Cazio. Então, Cazio. Cazio. Eia, coitado, vocês estão na sombra da mãe. Caralho, este foi agressivo. Não, ai, ai, ai. Não, ai, ai, ai. Não, ai, ai, ai. Isso é da mãe. Isso é da mãe. Nossa mãe, headshot. Oh, Cazio, para, pai. Não fiz nada. Ele acabou de ajudar. É um final. É um final. Um senhor circasio no seu habitat natural. Puta, que ideia bacana foi essa? Parece que não gostaste, O Cazio. Mas, piscante, acordaste logo. Para, para. Mano, o Cazio. Tô drogada de novo. Que dó, mano. Ele deixou cair um cebão ali. Ele soltou as fitas. Eu não te atira, tipo, você acha que não vai? Ah, poxa, obrigado. Eu tenho privilégio. Não! Você acha que está com a câmera? E é isso, pessoal. Fiquem bem. Olha o hotel escondido. Olha o hotel escondido. Ai, 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 ai. Fui. Olha, eu estou no meio aqui da guerra. Eu não quero estar aqui no meio da guerra. Puto, para! Não consegue. Não dá. Não dá, viu? Fudeu, Fernando. O Dac. Vai empurrar de novo. Não vai? Vai cair aí, Dac. Vai cair tipo bosta. Vai cair. Quem é que teve a ideia? Ai, já não sei. Eu, só fui contratado. Foi o Ant, não foi? Eu acho que sim. O Ant? Ele está muito fudido. Ele está muito fudido. Ele está muito fudido. Ele está muito fudido. Ele está muito fudido para a próxima. Vocês vão ver. Ainda bem que eu sou ele. Olá. Não te preocupes, quero que eu te faça alguma coisinha a ti também. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Pera também, mano! Deixa a câmera ir toda! Está bem fria! Tu estás muito lixado! Tu também estás lixado! Eu não estou olhada, meu! Fica quieto! Espero que se tenham divertido! Da próxima vocês vão ver o Ant a foder-se! Estamos bem amigos, né? Estamos bem amigos! Não me vais empurrar outra vez! Até a próxima! Fiquem bem e deu! Nossa! Traição! Traidor mesmo! Traidor e fodido! Acabou? Bom, galera! Esse aqui foi o react do vídeo! Fui empurrado para a piscina enquanto dormia do Sir Casio! Vamos conversar um pouco sobre o vídeo! Bom, eu vi aqui na descrição que o Casio escreveu, ó! Hoje o pessoal decidiu fazer uma trollagem comigo! Foi amarrado com um Silver Tape pelo Ant! Ah! Aquela feita chama Silver Tape! Dark e ovelha Nigga e levaram-me até a piscina da nova casa e empurraram-me! Olhem só o que aconteceu! Galera, eu juro para você que se eu morasse numa casa com amigos assim eu não precisaria ter inimigo! No início do vídeo eu achei que eles iam pegar o colchão com o Casio dormindo e ia virar o colchão do lado da piscina pro Casio e ia ir dormindo dentro da piscina, cara! Mas eu acho que foi melhor de ter feito desse jeito porque imagina o choque que ia dar na pessoa dela estar dormindo e acordando uma água! E eu achei legal demais vocês pedirem esse vídeo para me assistir porque não é um vídeo novo faz mais de um mês que foi lançado foi lançado dia 12 de abril e vocês pediu demais teve mais de 200 likes o comentário pedindo para mim reagir esse vídeo e pera, deixa eu entender quem que mora nessa casa o Sir Casio, o Ovelha Nigga o Dark, que eu reagi o último vídeo foi dele o Ant, que vocês pedem bastante para mim reagir eu vou reagir ainda um dia e quem mais? Mora mais alguém nessa casa? deixa aí nos comentários para eu saber se tem mais alguém agora aquele momento que eu faço lendo os comentários da galera do vídeo para a gente dar uma risada e o primeiro comentário aqui é do Ian Victor alguém dá um Oscar para essa gente, please! Rita, 10 e 50 só eu que notei o bumbum do Ant pareceu o regão do Ant pulando na piscina Nuno Mourão grande ator que é as Casio os caras zoando o pulo que o Ant deu na piscina explosão total, 10 e 50 o Hugo Rocha falou, que maldade 20 toneladas de Casio de Nisantiago nossa, os caras é maldade Nicolas, o verdadeiro jogo da Valeia Azul bom galera esse aqui foi o hack de hoje espero que vocês tenham gostado, não esquece de deixar nos comentários sugestões de vídeos para mim reagir aí também não esquece de seguir as redes sociais aproveita que eu postei a foto ontem lá no Instagram eu vou deixar mais um hoje provavelmente eu gravo amanhã o Tiz responde então aproveita para responder e tá passando aquele caminhão de pamonha aqui vou finalizar o vídeo assim mesmo então segue o Instagram e deixa a pergunta na última foto que eu postei lá pedindo perguntas até o próximo vídeo tchau 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 tchau